Os filipinos vão esta segunda-feira às urnas para escolher o sucessor do presidente Benino Aquino. Desde as eleições presidenciais de 2010, o arquipélago tem vivido um crescimento anual de 6% e os esforços do atual presidente contra a corrupção têm sido mesmo reconhecidos nos exteriores. No entanto, hoje é o populista Rodrigo Duterte que surge como favorito após uma campanha centrada na luta contra o banditismo. O autarca da grande cidade de Davao, no sul, foi contra todas as expectativas e ganhou terreno graças a uma linguagem crua e soluções explícitas para dois dos principais flagelos da sociedade, o crime e a pobreza. Numa altura em que o crescimento da economia parece em vias de melhorar, aos 71 anos de idade, este advogado ganhou a simpatia de muitos eleitores por denunciar o poder das elites. Desde o início, a campanha ficou marcada pela violência. 15 pessoas foram mortas, de acordo com a polícia, por questões de rivalidades políticas.